Imagine que você está segurando um copo d'água. A água é fresca, clara, essencial para a vida. Agora pense por um momento que, em vez de beber essa água, você comece a se preocupar com a possibilidade de, no futuro, este copo se quebrar, ou com a lembrança de que um dia você teve um copo mais bonito do que aquele. Mas que também acabou se quebrando. Enquanto você se aflinge com essa preocupação, a água que está em suas mãos começa a perder o frescor, a oportunidade de saciar a sua sede passa e você permanece insatisfeito, não por falta de água, mas as suas preocupações e reminiscências está desvalorizando aquilo que você tem e que é tão essencial. E o pior, não por conta da ação da natureza ou das coisas externas, mas por sua própria distração. A vida funciona de maneira semelhante. O presente é como essa água fresca. É o que temos de mais tangível. O que está diante de nós esperando ser aproveitado. No entanto, muitas vezes somos consumidos por uma ansiedade sobre o futuro ou arrependimento sobre o passado. Sêneca, o grande filósofo histórico, nos lembra. Viva no presente. É o único tempo que temos. O passado está perdido, o futuro está incerto, mas o presente é tudo o que realmente nos pertence. É fácil perder-se na tempestade da mente. Preocupado com o que ainda não aconteceu ou remoendo o que já passou. Mas lembre-se, como diz Marco Aurélio, não deixe que o futuro o perturbe. Você o encontrará, se tiver que encontrar, com a mesma arma da razão que hoje armam você contra o presente. Isso significa que a chave para enfrentar qualquer desafio, seja no futuro ou agora, reside no que você faz neste momento e com o que você tem aí com você. Pense por um minuto que você está em um barco, navegando em águas turbulentas. As ondas são altas e o vento é forte. Mas, em vez de se concentrar e manter o curso e ajustar as velas, você começa a imaginar o que faria se o barco virasse, ou lamenta não ter escolhido um dia mais calmo para navegar. Enquanto isso, o barco continua à deriva. Viver no presente é como tomar o leme com firmeza, focar no que está sob o seu controle agora e deixar o mar futuro se acalmar quando chegar a sua vez. É preciso aprender a suportar o presente, aguentar firme, pois a vida é impermanente. E também é impessoal. Ou seja, a natureza não sabe nada sobre você. Nada interfere na sua vida. As coisas acontecem porque acontecem. Simplesmente assim. O universo não está preocupado com seus sentimentos. As coisas apenas são assim. E quanto mais você lutar contra isso, quanto mais implorar por piedade dos eventos, mais navegará contra a tempestade, mais dano sofrerá seu navio. E a você, mais amargo se tornará. No cristianismo, diríamos que Deus te deu uma aprovação para que fizesse você mais forte e aprendesse a ter fé. Entretanto, no estoicismo, dizemos que nada é pessoal. A natureza não te pune. As coisas simplesmente são assim. Como Epiteto disse, a vida não consiste em pensar em coisas no futuro, mas em como viver bem no presente. E quando falamos em viver bem no presente, isso significa mais do que apenas agir. significa sentir, apreciar, estar presente de verdade. Bussonio Rufo nos alerta. Não deixe escapar o presente. A vida é breve e incerta. Faça o que é bom e justo agora, porque esse é o único momento que você possui. Pense nas pequenas coisas do dia a dia que passam desapercebidas quando estamos presos em nossas preocupações. O calor do sol em sua pele, o som das folhas ao vento, o sorriso de um amigo. Estes são os pequenos milagres do presente. Presentes que a vida nos dá constantemente, mas que só podemos aproveitar se estivermos realmente aqui e agora. Portanto, quando sentir que a mente começa a vagar para o que poderia ser ou o que já foi, respire fundo e traga a atenção de volta para o presente. Lembre-se de que este momento, por mais simples que pareça, é onde reside a verdadeira vida. Cada instante é uma oportunidade de viver plenamente, de encontrar serenidade na aceitação do que é e de agir com a sabedoria com que está ao seu alcance. Assim como você precisa de água para viver, precisa de presente para realmente existir. A vida não é uma promessa distante nem uma lembrança passada. É o agora. E é nele que você encontra a verdadeira paz. Compreenda a impermanência da vida. Imagine que você está cuidando de um jardim. Cada flor se desabrocha e traz consigo a promessa de beleza e vida. No entanto, com o passar dos dias, essas mesmas flores começam a murchar e a perder suas pétalas e eventualmente retornam à terra de onde vieram. Por mais que tentamos prolongar a vida dessas flores, sabemos que sua natureza é temporária, assim como a nossa. E o mais incrível é que as sementes que caíram dessa flor farão que nasçam novas flores e assim o jardim a cada dia estará mais forrado e mais belo. A vida, tal como esse jardim, é marcada pela transitoriedade das coisas. Marco Aurélio, em sua profunda reflexão sobre a impermanência, nos lembra reflita frequentemente sobre a rapidez com que as coisas existentes ou se dissolvem e se transformam em algo diferente ou deixam de existir. Não há como escapar da verdade de que tudo o que amamos, todos os que conhecemos e até mesmo nós mesmos, somos como essas flores, destinadas a florescer e um dia retornar à terra e delas outras coisas tornarão a vida. Pode parecer duro ou até mesmo desanimador pensar sobre a mortalidade, mas paradoxalmente, é aí que reside a chave para viver plenamente. Sêneca nos ensina, assim como é natural morrer, também é o estar preparado para a morte, porque o fim da vida é uma parte do próprio curso da vida. Quando aceitamos a realidade da impermanência, não apenas nos preparamos para o inevitável, mas também aprendemos a valorizar cada momento com mais intensidade e gratidão. Pense em um pôr do sol, uma das cenas mais belas que a natureza nos oferece. O céu se enche de cores vibrantes e por alguns minutos o mundo parece suspenso em pura beleza. Mas assim como o sol que se põe, essas cores desaparecem, cedendo lugar à escuridão da noite. Sabemos que o pôr do sol não durará para sempre e é exatamente essa brevidade, esse instante que o torna tão especial. Do mesmo modo, a consciência de que a vida é fulgaz deve nos impulsionar a vivê-la com mais paixão e presença. Epiteto nos guia nessa compreensão ao dizer que tudo o que você vê se desintegra e muda rapidamente. Não deixe que a sua mente se apegue ao efêmero, mas foque no que é eterno e imutável. Ao invés de lutar contra a corrente da mudança, podemos aprender a fluir com ela, aceitando que a vida é um ciclo contínuo de criação e dissolução. Esse entendimento nos permite encontrar a paz, mesmo em meio à incerteza e à perda. Considere, por exemplo, aqueles momentos de frustração quando algo importante para você é perdido ou quando um relacionamento significativo chega ao fim. A dor da perda pode ser avassaladora, mas é nesse momento que a sabedoria estoica nos oferece conforto. Como ensinou Muzônio Rufo, a natureza nos ensina constantemente que tudo é passageiro e que a mudança é a única constante na vida. Aceitar essa verdade não significa que a dor desapareceu, mas que aprendemos a navegar por ela com mais resiliência e serenidade. A impermanência nos ensina a não nos apegarmos cegamente ao que não podemos controlar. Ela nos convida a valorizar o presente, agir com integridade e viver de acordo com nossos valores mais profundos. Como Marco Aurélio nos lembra, a vida humana é como uma gota no oceano do tempo, e a vida de cada um de nós é um piscar de olhos. Compreender isso não é um chamado ao desespero, mas sim um convite a viver cada dia como se fosse único e amar profundamente, e a encontrar a beleza em cada momento fulgaz da vida. Quando o peso da impermanência parecer esmagador, lembre-se do jardim, do pôr do sol e de que, assim como a natureza segue o seu ciclo, também nós somos parte de um grande fluxo, onde cada mudança, cada fim e cada começo fazem parte de uma harmonia maior. Aceitar a impermanência é, no fundo, aceitar a vida em toda a sua plenitude. Ao compreender isso, você pode libertar-se de um fardo que muitos carregam, a ilusão da permanência. Muitas vezes nos apegamos às coisas, pessoas e até mesmo a ideias, acreditando que se segurarmos firme o suficiente, podemos evitar que mudem ou desapareçam. No entanto, essa tentativa de segurar o que é, por natureza, passageiro, só gera sofrimento e ansiedade. É como estar segurando areias nas mãos. Quanto mais tenta mantê-lo, mais elas escapam pelos seus dedos. Agora, ao abrir a mão e aceitar que a areia fluirá naturalmente, você percebe que, na verdade, não aperte. Você simplesmente permite seguir o seu curso. Ao aceitá-la, você encontra paz em vez de luta. Essa aceitação não significa resignação, mas sim uma profunda sabedoria em como viver. Como Epiteto nos aconselha, não são as coisas que acontecem que perturbam os homens, mas as opiniões que tem sobre essas coisas. Quando você se liberta da expectativa de permanência, percebe que a impermanência não é sua inimiga, mas uma professora paciente que lhe mostra o valor do momento presente. Ao praticar essa aceitação, você começa a ver a vida como um rio, um constante fluxo. Um rio que nunca é o mesmo, onde cada momento é único e irrepetível. Como que um fluxo de um rio, algumas partes são suaves e serenas, outras serão rápidas e turbulentas. Contudo, ambos os estados são parte do mesmo rio, parte da mesma vida. O sábio, como ensina Muzono Rufo, não tenta deter o rio, mas aprende a navegar em suas águas, sabendo que cada curva, cada mudança, faz parte da jornada. Essa perspectiva muda completamente a maneira como você experimenta o cotidiano. Em vez de lamentar o fim de algo, você passa a celebrá-lo como parte do ciclo natural. Em vez de temer a mudança, você o acolhe como uma oportunidade de crescimento. E ao fazer isso, encontra uma serenidade profunda que transcende as circunstâncias temporárias. Pense na prática de um artesão que molda argila. Ele não lamenta que a peça precisa ser refeita, pois sabe que cada tentativa é uma oportunidade de aprimoramento de sua criação. Da mesma forma, cada mudança em sua vida, cada perda é uma chance que deve recriar. Deve-se aprender e evoluir com isso. Sêneca nos lembra, o homem que acredita ser imortal será pego desprevenido pelas mudanças da fortuna, enquanto aquele que sempre pensa na morte nunca será surpreendido por ela. O estoico, então, é aquele que, compreendendo a impermanência, está sempre pronto para adaptar-se, para aceitar o que vem, sem se perder no desespero. Sabendo que nada dura para sempre, você aprende a valorizar e a cuidar mais dos relacionamentos e das experiências que tem agora. Em vez de adiar uma palavra de carinho ou um gesto de bondade, você oferece neste momento, sabendo que o momento é precioso e irrepetível. Como Marco Aurélio reflete, lembre-te de como tudo isso que tu agora admiras te pareceu antes insignificante ou inútil. Daqui a pouco, o tempo será apenas cinzas e um esqueleto. É natural e necessário que as coisas passem. Essa consciência não traz tristeza, mas uma urgência doce de viver plenamente, de amar profundamente e de estar presente. É reconhecer que, embora nada seja eterno, tudo o que existe agora tem um valor inestimável justamente por ser temporário. É o entendimento de que, no grande esquema do tempo, nossas vidas são breves, um piscar de olhos no vasto oceano da existência. Mas é nesse breve momento que temos o poder de fazer escolhas que ressoam, que deixam marcas de bondade e de sabedoria e de amor. Viva cada dia com a consciência de que ele não se repetirá. Aproveite cada encontro, cada sorriso, cada respiração, sabendo que são únicos. E ao fazer isso, você não apenas reconcilia-se com a impermanência, mas a transforma em uma aliada, uma fonte inesgotável de gratidão e paz. Afinal, como nos lembra Sêneca, o fim da vida é uma parte do próprio curso da vida. E quando entendemos isso, vivemos de forma mais plena, mais presente e mais em paz com o fluxo incessante de nossa vivência. Você precisa aprender a aceitar e a deixar ir. Reflita que você está caminhando por uma estrada, carregando a mochila cheia de pedras, e a cada passo, o peso nas suas costas aumenta, tornando a caminhada mais difícil. As pedras representam preocupações, arrependimentos e desejos que você tem carregado ao longo do tempo. À medida que você continua e percebe que quanto mais se apega a essas pedras, mais dolorosa e árdua se torna a sua jornada. Mas o que aconteceria se em vez de segurar essa pedra, você começasse a soltá-la uma a uma? O poder da aceitação é como abrir uma mochila e começar a deixar as pedras caírem, aliviando o peso, permitindo que você siga em frente com mais leveza e serenidade. Epiteto, um dos grandes sábios do estoicismo, como já dissemos anteriormente, nos ensina. Não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas queiram que aconteçam como elas acontecem e você prosperará. Aceitar o que é, em vez de lutar contra o fluxo da vida, é um ato de profunda sabedoria. Quando você aprende a aceitar em vez de resistir, encontra paz em meio ao caos e força em meio às dificuldades. A vida em sua essência é impermanente e cheia de incertezas. Tentamos controlar o que não está nas nossas mãos. Desejamos que as coisas permaneçam inalteradas, mas a realidade é que tudo está em constante mudança. Marco Aurélio, em suas meditações, reflete sobre isso. Tudo o que acontece, acontece como deveria. E se você observar atentamente, verá que é assim. Quando aceitamos essa verdade, deixamos de sofrer desnecessariamente por coisas que estão além do nosso controle e começamos a viver com mais plenitude, com mais presença em nossa vida. Considere um rio que flui em seu curso natural. Se você tentar impedir o fluxo da água, construindo uma barreira, a pressão aumentará até que eventualmente o rio transborde e a sua barreira se rompa. Mas, se em vez disso, você aprender a fluir com o rio e aceitar o seu curso, descobrirá que a jornada se torna mais suave e mais harmoniosa. A aceitação é como remover essa barreira interna, permitindo que a vida siga o seu curso natural sem a resistência que tanto nos desgasta e nos desagrada. Essa aceitação, no entanto, não é passividade. Não significa desistir ou abandonar nossos esforços, mas sim entender que onde devemos investir nossa energia e onde devemos melhor soltar as coisas que nos pesam. Sêneca nos lembra que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que é necessário. Muitas vezes sofremos antecipadamente, imaginando cenários que podem nunca acontecer ou nos apegamos a situações que já passaram arrastando conosco dores que poderiam ser deixadas para trás. Aprender a deixar ir é uma arte que exige coragem e discernimento. É compreender que, como Piteto nos disse, tudo o que você ama é passível de ser perdido, então esteja preparado para deixá-lo ir quando a hora chegar. Isso não significa que não devemos amar ou valorizar o que temos, mas sim que devemos amar com a consciência de que tudo é temporário. Quando reconhecemos essa transitoriedade, começamos a apreciar o presente de forma mais profunda e sem medo constante da perda. Pense em uma folha que cai numa árvore no outono. A folha não luta contra o vento que a carrega para longe, mas segue o seu curso, aceitando o seu destino. Da mesma forma, quando aprendemos a soltar o que não podemos segurar, encontramos uma paz que vem da aceitação, não da resignação, mas da compreensão profunda de que o verdadeiro controle está em como escolhemos reagir ao que acontece conosco. Marco Aurélio nos oferece outra reflexão poderosa. Aceite as coisas as quais o destino te liga e ame as pessoas com quem o destino te traz junto. Mas faça isso de todo o coração. Amar e aceitar não significa apegar-se desesperadamente, mas sim viver com um coração aberto, pronto para acolher o que vem e deixar ir o que precisa partir. Essa disposição que nos permite viver sem o peso da resistência, sem o fardo do apego. E quando chegar o momento de deixar ir, seja um sonho não realizado, uma relação que terminou ou uma oportunidade perdida, lembre-se das palavras de Mussonio Rufo. A capacidade de abandonar os desejos e as coisas que não estão sob o nosso controle é que nos torna verdadeiramente livres e em paz. Soltar não é uma fraqueza, mas uma demonstração de força, uma prova de que você entende o que realmente é seu e o que nunca foi. Quando você se desapega, não perde nada, mas ganha a liberdade de seguir em frente, de encontrar novas possibilidades de viver plenamente. Então, na próxima vez que sentir o peso do que não pode controlar, experimente soltar essa pedra. Sinta o alívio em seus ombros, a leveza em seu passo. E perceba que ao aceitar e deixar ir, você não perde, você ganha a paz e liberdade de continuar sua jornada com o coração mais leve e a mente mais clara. Essa serenidade não é apenas a ausência de conflito, mas uma presença constante de paz interior que surge quando você deixa de lutar contra o que não pode controlar. Quando você aceita as coisas como são, sem desejar que fossem diferentes, experimenta uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, mas de uma decisão interna, uma decisão sua de se alinhar com o fluxo da vida. Vamos considerar uma situação comum. A perda de uma oportunidade de trabalho. É natural sentir frustração, talvez até desespero, quando algo que você deseja muito não se concretiza. Mas se você se apegar à ideia de que aquela era a única chance de sucesso ou felicidade, você prende-se ao passado. Incapaz de seguir em frente, você acaba se tornando. Epiteto, que conheceu bem as adversidades da vida, nos lembra que só existe uma maneira da felicidade. Deixar de se preocupar com as coisas que estão além do nosso poder ou da nossa vontade. Ao aceitar que a oportunidade passou e que não está mais em suas mãos, você começa a abrir espaço para novas possibilidades. Deixar ir não significa abandonar os seus sonhos, mas reconhecer que talvez o caminho para realizá-lo seja diferente do que havia imaginado. Quando você solta a rigidez da expectativa não atendida, ganha a flexibilidade necessária para adaptar-se e encontrar novos caminhos. Como a água que se molda ao recipiente que a contém. Sua capacidade de deixar ir permite que você se ajuste às circunstâncias sem perder a sua essência. Sêneca nos oferece uma reflexão sobre a importância de não se apegar ao medo de perder. É uma grande coisa ser capaz de perder tudo e ainda assim permanecer calmo e inabalável, pois nada é verdadeiramente nosso e nada pode nos ser tirado de nós, já que não são nós. Este ensinamento nos lembra de que a verdadeira segurança e paz não vem da posse das coisas, pessoas ou status, mas da certeza de que independentemente do que o mundo externo nos tire, nosso valor e nossa essência como pessoa permanecem intactos. Pense sobre as árvores durante a tempestade. Suas folhas podem ser arrancadas pelo vento ou alguns galhos podem se quebrar, mas as suas raízes profundas a mantêm firme. Quando você se enraiza na aceitação e na capacidade de deixar ir, as tempestades da vida podem balançá-lo, mas não podem derrubá-lo. Você aprende a confiar que, mesmo quando perder algo valioso, ainda possui o mais importante, a sua capacidade de continuar crescendo e se adaptar e de encontrar paz em meio às adversidades. Pratique a aceitação e o desapego e você verá como isso transformará a maneira como você lida com as relações humanas. Muitas vezes, tentamos controlar ou moldar as pessoas ao nosso redor de acordo com nossas expectativas, o que pode gerar conflitos e frustrações. No entanto, quando aceitamos as pessoas como elas são, com suas falhas e virtudes, e aprendemos a deixar ir o que não podemos mudar, cultivamos relações mais saudáveis e harmoniosas. Marco Aurélio nos ensina a amar as pessoas com quem o destino te traz junto, mas fazer isso de todo o coração. Este amor não é possessivo, mas libertador, permitindo que você valorize as pessoas por quem são, e não pelo que deseja que elas são. Deixar ir também significa abandonar o ressentimento e a mágoa que você possa carregar. E sentimentos, quando mantidos, funcionam como ânculas, prendendo você a dores passadas e impedindo-o de avançar. Ao soltar essas ânculas, você se liberta para viver plenamente no presente, sem o peso do passado. O estoico compreende que o perdão, tanto aos outros quanto a si mesmo, é uma forma poderosa de desapego e que traz a cura e a renovação. Para Muzono Rufo, ele ressalta que a capacidade de abandonar os desejos e as coisas que não estão sob nosso controle é o que nos torna verdadeiramente livres e em paz. Quando você pratica o desapego, não está se desfazendo o que é importante, mas sim libertando-se das ilusões que geram sofrimento. Você aprende a apreciar o que tem sem se apegar ao medo de perder e a valorizar cada experiência como uma parte necessária do seu caminho. Lembre-se de que o verdadeiro poder não reside em controlar o que acontece, mas em como você escolhe reagir. A aceitação e o desapego são ferramentas que lhes permitem navegar pelas mudanças com graça e dignidade. Quando você solta o que não pode controlar, encontra a liberdade de ser verdadeiramente você mesmo, de viver com autenticidade, de abraçar o fluxo da vida com coragem e serenidade. Usando o silêncio de maneira eficaz Em um mundo onde as vozes competem por atenção, a comunicação nunca foi tão instantânea. O poder do silêncio é frequentemente subestimado. No entanto, o silêncio quando usado com sabedoria pode ser uma ferramenta poderosa para a reflexão e a autocontenção, e a comunicação mais profunda. Para aqueles que se encontram em situações difíceis ou conflituosas, aprender a usar o silêncio de maneira eficaz pode proporcionar uma paz interior e uma clareza inesperada. Em uma tempestade, o barulho do vento, das chuvas, dos trovões podem ser ensurdecedores. Mas, no centro da tempestade, há um olho de calma e silêncio. O mesmo se aplica ao silêncio interior. Em meio ao caos das emoções e das palavras, o silêncio pode ser um espaço que de calma onde você pode encontrar clareza e discernimento. Como Epiteto sabiamente observou, fala apenas quando tuas palavras forem mais valiosas do que o silêncio. E quando falares, evita a verbosidade e a presunção. Ao cultivar o silêncio, você evita a armadilha de falar de forma impulsiva e encontra uma forma mais profunda de se expressar. Considere uma situação em que você é provocado ou criticado injustamente. A reação imediata pode ser de defesa ou ataque, mas muitas vezes, uma resposta impulsiva apenas intensifica o conflito. Em vez de você se precipitar para responder, você pode optar pelo silêncio. Esse silêncio não é uma forma de passividade, mas uma estratégia que consiste em avaliar a situação com clareza. Marco Aurélio, o mestre na arte da autodisciplina, observou. Poucas palavras são sinais de uma mente indisciplinada. Aquele que sabe quando falar e quando permanecer em silêncio é verdadeiramente sábio. O silêncio pode atuar como um escudo que protege você de palavras e ações necessárias. Em vez de reagir impulsivamente, você cria um espaço para refletir e a responder de maneira mais ponderada. Sêneca reforça essa ideia ao dizer, é mais sábio ser um tolo em silêncio do que falar e remover toda essa dúvida. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta às críticas e aos insultos. Ao optar pelo silêncio em situações de tensão, você não apenas preserva sua própria paz de espírito, mas também evita a escalada desnecessárias do conflito. A prática do silêncio também é uma oportunidade para autoavaliar o crescimento pessoal. Quando você se retira para o silêncio, tanto externo quanto interno, você abre espaço para uma introspecção e alta análise. Esse tempo de silêncio permite que você se conecte com a própria sabedoria interior e faça ajustes nas suas ações e reações. Marco Aurélio sugere, aprenda a viver em silêncio e retire-se de dentro de si mesmo. Você encontrará força e sabedoria ali. O Zônio Rufo nos lembra que o verdadeiro poder reside em saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Não se trata de evitar a comunicação, mas de escolher cuidadosamente quando e como expressar seus pensamentos. O silêncio, então, torna-se uma verdadeira virtude que fortalece o espírito, permitindo-lhe agir com mais precisão e intenção. Imagine o silêncio como uma tela em branco sobre a qual você pode pintar suas ações e reações. Quando você fala impulsivamente, muitas vezes deixa marcas que não podem ser apagadas. Mas quando você usa o silêncio de maneira eficaz, você tem a oportunidade de escolher suas palavras com cuidado, assegurando a sua comunicação e que ela seja realmente significativa e que construa algo ao invés de destruir. O silêncio também pode ser um ato de empatia e compreensão. Ao escutar se interromper, você dá espaço para que o outro se expresse plenamente e que pode levar a uma comunicação mais rica e mais conectada e profunda. Essa escuta atenta demonstra respeito e permite que você compreenda melhor as perspectivas alheias, contribuindo para a relação mais harmoniosa. Em momentos de crise ou confusão, o silêncio oferece um refúgio onde você pode acalmar a sua mente e recarregar as suas energias. A prática regular do silêncio, seja através da meditação ou de período de introspecção, ajuda a cultivar uma mente tranquila e uma alma serena. Ele não é um vazio, mas um espaço de potencial, onde você pode encontrar clareza, autocontrole e sabedoria. Ao usar o silêncio de maneira eficaz, você não apenas evita tumultos necessários, mas também cria uma oportunidade para uma comunicação mais conectada ou mais equilibrada entre as partes. É no silêncio que você pode ouvir a sua própria voz interior e responder ao mundo com profundidade a intenção que realmente reflete quem você é. Em momentos de decisão, o silêncio oferece uma pausa crucial que permite considerar todas as opções com clareza. Imagine estar à beira de uma grande escolha. Uma nova oportunidade de trabalho, uma mudança de vida ou uma decisão pessoal difícil. A pressão para decidir rapidamente pode ser esmagadora, mas o silêncio proporciona um espaço necessário para você avaliar as opções de forma mais racional e ponderada. Como Sêneca observa, muitas palavras são inúteis. O silêncio é ouro quando nos deparamos com a tolice. Esse silêncio de ouro é o que permite você evite a precipitação e faça escolhas que realmente refletem em seus valores e objetivos. Dedicar tempo ao silêncio, seja através da meditação, das reflexões do pessoal ou simplesmente da contemplação tranquila, é fundamental para o crescimento seu como pessoa. Esse tempo de introspecção permite que você se conecte com seus sentimentos mais profundos e compreenda melhor suas motivações e aspirações. Marco Aurélio nos encoraja a buscar esse espaço interior, dizendo, aprenda a viver em silêncio e retire-se dentro de si mesmo e você encontrará a força e a sabedoria que precisa. Quando você dá a alguém o tempo e o espaço para expressar seus pensamentos e sentimentos sem interrupções, demonstra um respeito profundo por sua perspectiva. Esse tipo de escuta ativa e silenciosa pode fortalecer relacionamentos e criar um ambiente de comunicação mais aberta e honesta. É uma prática que permite que você compreenda verdadeiramente o ponto de vista do outro, o que é essencial para resolver esses conflitos ou intrigas que possam aparecer e construir uma conexão com bastante significado. Em momentos de frustração ou raiva, o impulso pode ser de reagir verbalmente. No entanto, o silêncio oferece uma pausa que pode prevenir uma resposta impulsiva que você possa lamentar mais tarde. Epiteto destaca a importância dessa escolha. Se alguém te provoca, lembre-te que é a tua escolha dar uma resposta ou não. O silêncio é uma poderosa resposta em si mesmo. Esse tipo de contentação não apenas ajuda a evitar conflitos desnecessários, mas também demonstra maturidade e controle emocional. O Zono Rufo destaca que o verdadeiro poder reside em saber quando falar e quando permanecer calado. Este entendimento é a chave para descobrir o que realmente é essencial e o que realmente tem importância para você na vida. É mais do que uma pausa na comunicação. É uma prática poderosa de poder enriquecer a sua vida de diversas maneiras. Ao usar o silêncio de forma eficaz, você promove uma reflexão interna, fortalece as interações pessoais, exercita a autocontentação e encontra uma conexão com você e com o mundo ao seu redor. É por isso que o silêncio, quando compreendido e aplicado com sabedoria, é uma ferramenta que oferece clareza a respeito e uma verdadeira paz interior. A arte da gratidão como um caminho para a serenidade Em tempos de aflição, quando o peso das preocupações parecem esmagar os nossos ombros, a arte da gratidão pode se revelar como um farol de clareza e alívio. Este sentimento não é apenas um exercício de cortesia, mas uma prática profunda e poderosa que os filósofos históricos abraçaram como uma chave para a paz interior. Marco Aurélio, imperador filósofo, nos lembra que quando acordar pela manhã, pense no privilégio precioso de estar vivo, de respirar, pensar, desfrutar, amar. Este simples ato de reconhecimento pode parecer trivial, mas é, na verdade, uma maneira de ajustar as nossas perspectivas, a nossa percepção do mundo. Em vez de se perder na neblina de que está sempre faltando alguma coisa, concentre-se no fato primordial de que você tem a oportunidade de experimentar a vida em si. Concentre em algo que você já tem em sua posse. Conceda que isso é transitório e impermanente. e perceba o quão grato você é pelas coisas simples que estão em sua vida. Cada respiração, cada pensamento, cada momento é um presente, algo que muitos em nossa história teriam considerado um verdadeiro tesouro. O simples pão à sua mesa pode ser um tesouro para uma pessoa que não tem o que comer. O simples cadeira para você se sentar ou uma pessoa para dizer que te ama já pode ser muito mais do que alguém tem. Então tenha este pensamento, seja grato, grato pelas coisas. Sêneca, outro gigante do pensamento estoico, destaca que uma grande parte do bem-estar da vida depende de como reconhecemos e retribuímos favores. Aqui, a gratidão se apresenta não apenas como uma virtude, mas como uma mãe de todas as outras virtudes. Quando agradecemos sinceramente, estamos fazendo mais do que expressar a cortesia, estamos transformando a nossa forma de viver. Imagine um momento recente em que alguém oferece ajuda ou um gesto de bondade. em vez de focar no que mais poderia ter sido feito, experimente voltar sua atenção para o simples ato do agradecimento. Isso não apenas eleva o espírito, mas também reforça o vínculo humano que sustenta o nosso bem-estar. Epiteto, em sua característica clareza, nos instrui a não estragar o que tens desejado com o que não tens. Lembre-te de que o que tem agora foi uma vez algo que tu desejavas. Então, essa citação nos convida a refletir sobre o valor intrínseco das coisas que já possuímos. Em vez de medir nossa satisfação pelos padrões do que ainda desejamos, reconheça e celebre que o que já foi conquistado por você e quão árduo a luta para ter o que você tem agora. Se você está enfrentando dificuldade, tente se lembrar dos momentos e as conquistas que uma vez pareceram inatingíveis e que agora são parte da sua realidade cotidiana. O Zônio Rufo adiciona uma nota prática ao dizer que a gratidão deve ser uma prática constante e uma arte a ser cultivada. Trata-se de um exercício diário, um convite ao olhar para cada momento e a cada encontro como uma lente de agradecimento. Isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim a valorizar as pequenas coisas que muitas vezes passam desapercebidas. Quando você enfrentar um dia desafiador, olhe para os aspectos positivos, mesmo que sejam mínimos. Essa prática continua e pode transformar a maneira como você experimenta a vida, oferecendo uma sensação de serenidade que transcende as circunstâncias momentâneas. Por fim, permita-se um momento para refletir sobre essas ideias. A gratidão não é uma solução mágica para todos os problemas, mas uma ferramenta valiosa que nos ajuda a manter a serenidade e a perspectiva. Ao integrar a gratidão em sua vida, você estará cultivando uma prática que pode suavizar a dureza das dificuldades e iluminar o caminho para a sua paz interior. Quando nos deparamos com os desafios e aflições, é natural que a mente se concentre nas dificuldades e nas faltas. No entanto, é exatamente neste momento que a prática de gratidão pode servir como um poderoso antíloto contra o desânimo. Em vez de nos perdermos na tempestade, podemos usar a gratidão para encontrar um porto seguro de serenidade e clareza mental. Marco Aurélio, na sua sabedoria áustria, nos ensina a ver a vida sobre uma nova luz. Aceite de bom grado o que quer que venha a você e agradeça, sabendo que foi enviado por uma providência benevolente. Isso nos lembra que cada experiência, seja ela prazerosa ou desafiadora, tenha um papel a desempenhar em nossa jornada. Em vez de resistir ao que nos é oferecido, podemos escolher aceitá-la com um espírito de gratidão. Isso não significa que devemos ignorar ou minimizar nossas dificuldades, mas reconhecer que elas podem conter lições valiosas e que isso é parte da vida e que traz oportunidades de crescimento. Sêneca, em sua análise sobre a natureza da gratidão, afirmou que feliz é o homem que atribui mais a razão do que o acaso e que se regurgiza em tudo que o destino lhe traz, sabendo que cada dia é um presente. Aqui, a gratidão se transforma em uma prática de reinterpretação da nossa realidade. Mesmo nas situações mais afiadoras, há sempre algo a ser valorizado. Há uma lição a ser aprendida, um momento de introspecção ou até mesmo um simples fato de termos um novo dia para viver. Reconhecer isso pode mudar a forma de enfrentar as diversidades, transformando-a em um terreno fértil para a resiliência e uma sabedoria consciente. Epiteto, em sua abordagem prática, sugere que acostume-se a perceber tudo o que é bom em sua vida e a expressar gratidão por isso. O simples ato de direcionar nossa atenção para o que é positivo pode alterar profundamente o nosso estado emocional. Em momentos de crise, tente fazer uma lista mental das coisas pelas quais você é grato. Pode ser o apoio de um amigo, a saúde que você ainda possui, ou até mesmo uma pequena alegria cotidiana, a sua família, seu trabalho, oportunidade de ter o que comer na mesa. Essa prática não alivia o peso das dificuldades, mas reforça a mentalidade de apreciação e positividade. Você acaba se tornando mais leve em relação às coisas, porque tem ao que agradecer. Como o Zônio Rufo enfatiza, a gratidão deve ser uma prática constante, uma arte a ser cultivada. A gratidão não deve ser reservada apenas para momentos de felicidade. É uma prática diária que pode e deve ser cultivada continuamente. Quando você faz a gratidão um hábito, começa a ver as coisas de uma forma diferente. Em vez de concentrar nas queixas e nas carências, você começa a notar e a valorizar os aspectos positivos da sua vida, mesmo que sejam pequenos. Isso pode criar um efeito cascata de positividade que, por sua vez, ajuda a enfrentar e a superar os desafios com uma atitude mais positiva, otimista e mais leve. Por isso, considere a gratidão como uma prática de transformação pessoal. Cada vez que você se permite sentir e expressar gratidão, está moldando a sua própria perspectiva e suas respostas às dificuldades. Em vez de ser um mero espectador das circunstâncias, você se torna um participante ativo na criação de uma mentalidade mais equilibrada e forte. A prática de gratidão é, portanto, não apenas um remédio para a aflição, mas uma ferramenta para o crescimento contínuo e a paz interior. Não é uma solução para todos os problemas, mas uma prática que pode iluminar o caminho através de nuvens da adversidade, oferecendo uma visão mais clara e uma sensação de serenidade que transcende as circunstâncias momentâneas. Uma prática que eu faço é anotar todos os dias três coisas pelo qual eu sou grato em um caderno. Isso faz com que a cada dia eu relembre aquilo que mais me satisfaz, que mais me deixa feliz ou grato pelas coisas da minha vida. Obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário, não esqueça de assistir a nossa playlist, você também pode comprar no link da descrição o nosso livro completo sobre os maiores pensamentos ou pensadores estoicos ou o nosso livro Pare de Reclamar e Assuma o Controle. Um forte abraço e até a próxima.